RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E, neste vídeo, vamos realizar um estudo gráfico sobre pontos de inflexão, algo que até já conversamos em outros vídeos. Então, a primeira coisa a observar é que um ponto de inflexão é um ponto em nosso gráfico onde nossa inclinação vai mudar sua direção. Por exemplo, ela pode estar diminuindo, aí depois desse ponto começa a aumentar, ou pode estar aumentando e, depois desse ponto, começar a diminuir. Para observar isso, veja este gráfico de uma função bem aqui. Eu vou colocar a inclinação de uma reta tangente em pontos diferentes. Quando x é igual a "-2", a reta tangente se parece com isso. E você pode ver sua inclinação. Aí, conforme aumentamos o x, podemos ver que a inclinação é positiva, mas está diminuindo. Aí, em seguida, vai para zero e depois fica negativa. Aí, ela continua diminuindo até chegar a isso aqui, que parece ser "-1". A partir desse ponto, a inclinação começa a aumentar. Algo interessante aconteceu aqui à direita de x igual a "-1". E isso é uma indicação muito boa. Estamos fazendo isso graficamente aqui. Não estamos provando isso. Mas, neste ponto bem aqui, temos um ponto de inflexão. Deixa eu mostrar isso aqui de novo, agora que já estamos com esse ponto aqui marcado. Para x, em "-2", temos uma inclinação positiva. Aí, a inclinação diminui, 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 fica negativa. Ainda continua negativa e diminui, diminui. Mas, em x igual a "-1", a inclinação começa a aumentar novamente. Então, é assim que você poderia observar isso apenas olhando a própria função. Mas, você também pode observar pontos de inflexão olhando para a primeira derivada. Lembre-se, uma inflexão é um ponto onde nossa inclinação vai de aumentando para diminuindo, ou de diminuindo para aumentando, por assim dizer. A derivada indica para a gente a inclinação da reta tangente. Isso bem aqui é a derivada da função original, que está em azul. Aqui, podemos ver as partes interessantes. Então, observe o que está acontecendo. A derivada está diminuindo. O que significa que a inclinação da reta tangente da nossa função original está diminuindo. E vemos isso aqui. Observe, enquanto a derivada está diminuindo bem aqui, nossa inclinação estará diminuindo. Nossa inclinação é positiva, mas é decrescente. Então, se torna negativa, mas continua decrescendo. Faz isso durante todo o caminho até esse ponto, em x igual a "-1". Vamos fazer isso aqui novamente. Nossa inclinação é positiva e decrescente. Aí, bem aqui, nossa inclinação continua diminuindo, mas então fica negativa. E continua diminuindo durante todo o caminho até que x seja igual a "-1". Depois desse ponto, a nossa inclinação começa a aumentar novamente. A derivada começa a aumentar, o que significa que a inclinação da reta tangente, da nossa função original aqui, começa a aumentar. Então, esse ponto é bem interessante. para identificar um ponto de inflexão através da primeira derivada, é preciso olhar para um ponto mínimo ou olhar para um ponto máximo, porque isso mostra um lugar onde sua derivada está mudando de direção. Vai de aumentando para diminuindo, ou, nesse caso, de diminuindo para aumentando. E isso diz a você que esse ponto é provavelmente um ponto de inflexão. Agora, vamos pensar sobre a segunda derivada. Isso bem aqui é a derivada da derivada. Eu acho legal diminuir o zoom aqui um pouco para a gente conseguir ver a coisa toda, para que a gente consiga ver realmente o que está acontecendo. Bem, o que é interessante aqui? Parece que em x igual a "-1", nós cruzamos o eixo x com a nossa segunda derivada. Deixe-me colocar isso aqui também. Bem aqui, nós cruzamos o eixo x, que é realmente onde nós temos um ponto de inflexão. E isso faz sentido, porque se a nossa segunda derivada for de negativa para positiva, isso significa que a nossa primeira derivada vai de estar diminuindo para estar aumentando, o que significa que a inclinação da reta tangente da nossa função vai de diminuindo para aumentando. Vimos isso várias vezes, diminuindo para aumentando bem aqui. Agora, é importante perceber que a segunda derivada não precisa apenas tocar o eixo x, ela precisa cruzar. Sabendo disso, você deve estar se perguntando agora, e esse ponto bem aqui, esse 2,0? A segunda derivada toca o eixo x nesse ponto, mas não atravessa. Então, a gente não saiu aqui do estado da derivada de estar aumentando para estar diminuindo. Enfim, meu amigo ou minha amiga, a gente aprendeu muita coisa aqui. A gente aprendeu que você pode descobrir o ponto de inflexão através do gráfico da função, do gráfico da derivada ou do gráfico da segunda derivada. Na própria função, você só precisa observar as inclinações da reta tangente e pensar sobre onde isso vai mudar de diminuindo para aumentando, ou o contrário, de aumentando para diminuindo. Se você está olhando agora aqui para a primeira derivada, você só precisa buscar pontos mínimos ou máximos. E se você está olhando para a segunda derivada, aqui que temos em laranja, você precisa observar os valores de x em que estamos cruzando o eixo x. Não apenas tocando, mas sim cruzando o eixo x. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho!